Assucina comigo bem rápido aqui. Imagina você ficar mil dias sem poder trabalhar. Três anos sem poder fazer o que você mais ama. Foi o que aconteceu com o Juan Oliveira. Mil dias sem entrar em campo, três cirurgias, quatro anos no clube e três anos afastado. E hoje ele colheu a sua recompensa de tanto tempo sofrendo com lesões, mesmo sendo tão novo. Já deixa seu like e fortalece o rolê da identidade corintiana porque Juan Oliveira acaba de assinar mais seis meses de contrato com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele vai ter mais seis meses para mostrar trabalho, se vale ou não vale, todo esse tempo parado e se ainda pode mostrar algum trabalho para a Wanderlei Luxemburgo e a fiel torcida. Se vai dar certo, saberemos com o tempo. Obrigado. Obrigado.